Muito boa noite a todos, agora são 19 horas e 55 minutos, dentro de 5 minutos estaremos dando início a 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaíra. Temos aqui a presença de alguns vereadores, Miriam Teleste, vereador Sandro, Osvaldino da Silveira, Tereza Carmelo dos Santos, Simeão Jorge, Rossano e também os Getúlio. E algumas pessoas que já fazem parte aqui do nosso plenário. Antes de informá-los sobre a pauta da 39ª, queremos informá-los que hoje aconteceu uma extraordinária onde a pauta foi a apreciação em primeira discussão dos projetos 42, 43, 44 e 57. Amanhã, esses projetos serão novamente votados e analisados em mais uma sessão extraordinária. Esta sessão começa a partir das 13 horas. Vamos à pauta da sessão de logo mais, a 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaíra. Hoje, em votação, a emenda modificativa 05-2014. Ela altera o artigo 46, que prevê que cada eleitor vote apenas em um candidato ao Conselho Tutelar. O projeto original previa a possibilidade de votação em cinco candidatos. Esse projeto tem a autoria do vereador Rossano França Triquês. Também será votado hoje o projeto de lei número 56. Ele altera os artigos 32, 43, 46, 66 e 97 da Lei Municipal, adequando as alterações promovidas pela Lei Federal 12.692 do ano de 2012, com o objetivo de uniformizar o processo de eleição dos seus membros e conceder a eles o direito à licença maternidade e paternidade, dentre outros. Esse projeto tem a autoria do Executivo Municipal e vai mais, logo mais, em primeira votação. Um outro projeto a ser votado é o de número 55. Ele dispõe sobre a proibição de instalação em todo o território do município de Guaíra de empresas que visam a exploração do gás de xisto através do método de faturamento hidráulico, o fracking. Esse projeto tem a autoria do vereador Almir Bueno, com a autoria dos demais vereadores e também vai hoje em sua primeira votação. Um outro projeto a ser votado é o de número 58. Ele autoriza o Executivo Municipal a alterar a LOA 2014, a LDO 2014 e PPA 2014 a 2017, para a criação de dotação por crédito especial no valor de 49 mil reais para suprir despesas com o PET e com a atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, recursos para o laboratório municipal. Esse projeto, que vai hoje em sua primeira votação, tem a autoria do Executivo Municipal. Gostaríamos que todos deixassem seus celulares em modo silencioso. Sejam todos muito bem-vindos e tenham todos uma ótima sessão. Trigésima nona sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaíra, 8 de 12 de 2014. Senhoras e senhores, boa noite. Com a graça de Deus, iniciamos a trigésima nona sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaíra, da Legislatura 2013 a 2016, do ano Legislativo 2014. Nós estamos na 15ª Legislatura e na 42ª Mesa Diretiva do Poder Legislativo de Guaíra. Desde 1952, são 62 anos de trabalho, dedicação e contribuição deste poder ao nosso município. Comunico a todos os presentes e a quem possa interessar que o vereador Almir Bueno, presidente dessa Câmara Municipal, está neste momento representando o Poder Legislativo Municipal na solenidade de transmissão do cargo de comandante da 15ª Companhia de Infantaria Motorizada, do Major Rodrigo Campos Torresan, para o Capitão Alex Jesus Soares, estando impossibilitado de presidir esta sessão ordinária, razão pela qual justifico a minha condução como presidente da sessão nesta noite. Convido a senhora secretária para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Sandro Sabino Borges, presente. Mirian Telesch, presente. Rosana de Lima Brise, presente. Oswaldino da Silveira, presente. Franciele de Lima Danelon, presente. Almir Bueno, ausente. Tereza Camilo dos Santos, presente. Ademilson Simeão, presente. Rosano França Triqueza, presente. Valberto Paixão da Silva, presente. Getúlio Benítez Centurion, presente. Havendo coro legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Cumprimento os senhores e senhoras vereadores, autoridade que presente, colaboradores desta Casa de Leis, ao estimado público presente, à imprensa, aos rádios ouvintes, internautas que nos acompanham. Meu muito obrigado pela presença e a participação de todos. Pedimos a Deus que abençoe o nosso trabalho nesta sessão. Convido a senhora secretária para proceder à leitura de um texto bíblico. Convido a todos para acompanharmos em pé. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Nesta noite estaremos lendo provérbios, capítulo 16. Estaremos lendo, então, provérbios, capítulo 16, versículos 8 e 9. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém. Graças a Deus. Coloque em discussão a ata da 38ª sessão ordinária, dia 1 do 12. Não havendo manifestação, declaro a mesma aprovada. Solicita, senhora secretária, para que proceda à leitura dos expedientes. Ofício 497, barra 2014. Ofício 497, barra 2014. Prezados vereadores, sirvo-me do presente para encaminhar cópia do relatório final apresentado pela ACAMOP em relação à visita realizada nos dias 4 a 7 de novembro do corrente ano à cidade de Nauquen, na Argentina, onde estive participando do encontro com lideranças políticas e de visitas técnicas aos locais de exploração do gás de xisto, pelo método não convencional de faturamento hidráulico, fracking. O relatório detalhou as visitas aos campos onde já existe a exploração do gás de xisto, através do método de faturamento hidráulico, bem como a troca de informação nos encontros realizados com as lideranças locais, a fim de conhecer melhor a realidade da região que já vivencia as consequências que este método de exploração traz para a localidade. Sendo que se apresenta para o momento, antecipo meus agradecimentos e aproveito o ensejo para informar que a entrega do relatório está na secretaria desta Casa de Leis, à disposição dos senhores vereadores. Atenciosamente, Almir Bueno, presidente da Câmara de Vereadores. Fique à disposição, senhores e senhoras vereadoras. Ofício 947, barra 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumprimento respeitosamente como representante do Poder Executivo Municipal. Vimos por meio deste expediente, em atendimento ao ofício 93, de 28 de 10 de 2014, e encaminhar a vossa excelência a cópia dos documentos requisitados através do requerimento 25, barra 2014. Venho por intermédio deste esclarecer que as informações dos mini-postos de saúde da comunidade de Salamanca, Maracajú dos Gaúchos, Cruzeirinho e São João somente serão decididas em 2015. Após a conclusão das obras das UBS de Bela Vista, Jardim Zebalos e Loteamento Futura, tal decisão se deve ao fato de que esta administração, em dois anos, está executando nove obras de reforma, ampliação e construção nova, e não há condições orçamentárias de fazer tudo ao mesmo tempo, sendo priorizadas aquelas que atendem a maior clientela. Solicitamos disponibilizar estas informações ao senhor vereador autor, sendo que se apresenta, reenteramos-lhes votos de estima e apreço. Atenciosamente, Fabiã Percibio Andrusco, prefeito municipal. Fica à disposição dos senhores vereadores. Ofício 958, barra 2014. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento-o respeitosamente em nome do Poder Executivo Municipal. Venho por intermédio deste prestar informações referentes ao consórcio intermunicipal SAMU-Oeste, CONSAMU e CONSAMU, vinculado à Assembleia Extraordinária ocorrida no último dia 24 de 11 de 2014, em que representei o município. Esclareço que, além dos assuntos de inadimplência demonstrados nos relatórios, o principal item deliberado se refere à incidência da folha de pagamento do CONSAMU integralmente no IGP do município de Sede Cascavel, pois até esta Assembleia, todo repasse federal e estadual, fundo a fundo, era acreditado ao FMS daquele município. O que é pedido do prefeito de Cascavel foi deliberado e aprovado, que a partir de dezembro, os repasses serão redistribuídos conforme relatório anexo aos FMS dos 43 municípios, e estes, num prazo de 48 horas, deverão devolver ao CONSAMU, para que a incidência dos gastos de pessoa para ser contabilizada de forma rateada entre os 43 municípios e que irá impactar o IGP. Em caminho e anexo, os seguintes relatórios. Termo de RATEI 2014, que demonstra haver uma inadimplência em 2014 de R$ 1.525.937,47, da maior parte dos 43 municípios consorciados, é de R$ 281.051,56, referente a 2013. E segue em anexo os demais relatórios. Sendo que se apresenta, me coloca em ter à disposição os demais esclarecimentos completamente que se referem, se forem necessários. Reiteramos-lhes expressões de estima e apreço. Atenciosamente, Fabiã Percivian Drusco, prefeito municipal. Fica à disposição dos senhores vereadores. Oficio 964, barra 2014. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento-o respeitosamente em nome do Poder Executivo Municipal. Vimos por meio deste em atenção ao ofício 102, barra 2014, de 18 de 11 de 2014, referente ao requerimento de número 026, barra 2014, de autoria da vereadora Miriam Teleste, que requer o encaminhamento de relatório contendo o registro de todos os pacientes atendidos no ano de 2013, junto à Secretaria Municipal de Saúde, por profissionais da área vascular, por intermédio do SUS. Neste sentido, segue em anexo 4, via de autorização de consulta, usuário Maria Rodrigues de Souza Borges, Hospital Santa Casa, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, o relatório do Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná, na página de número 1 a 64, contendo os dados relativos aos atendimentos via SISCOPAR. Solicitamos disponibilizar essa informação à vereadora autora. Sendo que se apresenta, nos colocamos à inteira disposição ao que se fizer necessário, reiterando-lhes expressões de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiana Percivento, do SUS, Prefeito Municipal. Fica à disposição dos senhores vereadores, em especial, vereadora Miriam Taleste. Oficio 973, barra 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumprimento-o respeitosamente como representante do Poder Executivo Municipal. Vimos, por meio deste expediente, em atendimento às disposições legais, encaminhar a vossa excelência cópia de lei conforme a seguir. Lei de número 1915, barra 2014, de 4 de 12 de 2014, que declara de utilidade pública a entidade sem fins lucrativos, denominada Associação Projeto Restaurando a Esperança de uma Vida Digna, publicada no jornal Humo Arama Ilustrado, na edição de número 10.242, de 5 de 12 de 2014, na página 27, o Caderno de Publicações Legais, e no Diário Oficial Eletrônico, de edição de 217, de 4 de 12 de 2014. Outro sim, informamos que a referida lei se encontra disponível igualmente no site oficial desta municipalidade, www.guaíra.pr.gov.br. Solicitamos disponibilizar essas informações aos demais vereadores. Sendo que se apresenta, reiteramos-lhes votos de estima e apreço, atenciosamente, Fabián Percivian Drusco, prefeito municipal. Fique à disposição dos senhores vereadores. Igreja Batista Ebenezer, Guaira, em 8 de dezembro de 2014. Convite Cantada Natalina. A Igreja Batista Ebenezer de Guaira, escrita no CNPJ, de número 77850-139-0001-59, com a sede na Avenida Joana Aldana Zebalos, de número 54, Jardim Zebalos, vem respeitosamente à presença de vossas senhorias convidar aos estimados vereadores desta sublime Casa de Leis para participarem da apresentação da Cantada Infantil, o Milagre de Natal, que realiza a RCA no domingo, dia 14 de dezembro de 2014, às 20h, em sua sede. Atenciosamente, Pastor Carlos Adriano Mota da Silva. Fique à disposição dos senhores vereadores. Justificativa de ausência em sessão ordinária. Vereador Oswaldino da Silveira. Eu, Oswaldino da Silveira, vereador, seguindo o que rege a lei de número 1786-2012, justifico aqui a minha ausência em sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Guaíra, realizada no dia 24 de novembro de 2014. Informo a todos os vereadores e justifico que, no dia 24 de novembro de 2014, estive na cidade de Cascavel, Paraná, para realizar cateterismo cardíaco previamente agendado, conforme atestado o médico que encontra-se em anexo na presente justificativa, razão pela qual fiquei impedido de participar da sessão ordinária realizada nesta data. Data da assinatura, 2 de dezembro de 2014, vereador Oswaldino da Silveira. Em votação justificativa apresentada pelo vereador Oswaldino da Silveira. Os vereadores favoráveis permanecem com a vistão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhora Presidente, essas foram, então, as matérias para o expediente desta sessão. Terminada a parte reservada, a leitura e a deliberação das matérias do expediente, passamos para os oradores. Dez minutos para cada vereador. Gostaria aqui também de agradecer a presença dos representantes do Jornal Tribuna do Povo e do repórter César Galeano, da cidade de Mundo Novo. Sejam bem-vindos. Também o pastor de presente. Laércio, representando a comunidade da Água do Bovo e Rogério. Os conselheiros tutelar, funcionários da Associação Social, da Prefeitura, da Câmara Municipal. Sejam todos bem-vindos. Convido para fazer uso da palavra o vereador Oswaldinho da Silveira. Com a palavra o vereador Oswaldinho da Silveira. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, Distinto público, aqui presente, representantes da imprensa, funcionários da casa, ouvintes na Rádio Guaíra, que nos assistem, nos acompanham pela internet. Eu, senhora Presidente, nobres vereadores, senhores ouvintes, Eu queria, nesse espaço, me reportar sobre o consumo de energia que está havendo sobre esse projeto que foi construído, ou seja, Avenida Beira-Rio. Nós temos lá 30 superpostes com 4 luminárias de alta potência, totalizando 120 luminárias. Naquela avenida, os senhores vereadores já devem ter observado, para começar, é um projeto que foi implantado ali, equivocadamente. Investiu-se muitos recursos ali, e, na verdade, aquele projeto não está sendo utilizado. Se os senhores observarem ali, podemos ficar ali horas e horas, nós não vamos ver ninguém se utilizando daquela obra. E essas luminárias ficam toda noite acesas. conversando com um técnico do meio ambiente, ele nos relatava que, por se tratar de uma área de preservação permanente, a iluminação, ela até dificulta o desenvolvimento do meio ambiente. parece até que aquela obra foi projetada, foi construída, com interesse, não sei, talvez, de beneficiar algum grupo que pretende se instalar na entrada daquela obra, ou seja, em torno daquele contorno que dá acesso à ponte. Não temos certeza, mas até parece, porque tantos recursos foram investidos ali para beneficiar. Hoje, não beneficia ninguém. Então, senhores vereadores, o que eu queria era lembrar aqui que a nossa função de legislador específica é fiscalizar também a aplicação do dinheiro público, mas também sugerir, orientar a administração para, quando for se implantar recursos em qualquer tipo de projeto, procure-se dar preferência às prioridades. Ninguém tem dúvida que são muitas as prioridades que teria com relação àquele projeto. Mas agora está lá. Os recursos já foram investidos. Já pensou, senhores, se aqueles recursos tivessem sido investidos na construção de um baniário, por exemplo, estariam dando retorno direto aos munícipes e à nossa comunidade. Mas está lá. E ainda, para manter aquilo lá, gasta-se, segundo a leitura que foi feita aqui, diária, gasta-se 6 mil megawatts ou quilowatts mês. Então, não vemos uma época em que todos nós sabemos que o Brasil inteiro não podia ser diferente o nosso município, tem que procurar fazer contenção de despesas. então, esta seria a minha colocação e pedir, sugerir aos colegas e colegas vereadoras para que se procure sugerir ao administrador que procure um meio de economizar, porque lá está sendo gasto, recurso que poderia talvez ser utilizado na saúde, educação, em tantos. E por falarem em contenção de despesas, eu também tenho observado, os senhores devem ter observado, nós vemos tantos veículos do município rodando, principalmente na área urbana, é difícil numa esquina, num quarteirão que não se encontre um. Se todos tiverem a serviço realmente, tudo bem, mas eu acho que o administrador, o chefe do setor, da secretaria, do departamento, quiser colaborar, contribuir com a contenção de despesas, ele tem que procurar fazer com que se economize, se gaste menos combustível. E isso só poderá acontecer se o encarregado tiver esse interesse, essa intenção, porque naturalmente os motoristas cumprem ordem, são mandados, mas o chefe do setor, se ele quiser contribuir, porque esses recursos que são gastos não são nossos, não é do administrador, muito menos de nós, legisladores, é do povo. Esses recursos, se conseguir economizar, se tiver a visão de executar o mesmo trabalho economizando, o município, com certeza, a comunidade agradece. É o que eu tinha a dizer, senhora presidenta. Essas foram as palavras do vereador Oswaldino da Silveira. Convido para fazer uso da palavra o vereador Roçano França Triquesa. O vereador Roçano dispensa a palavra. Convido para fazer uso da palavra o vereador Valberto Paixão da Silva. Com a palavra o vereador Valberto Paixão, Beto da Salamanca. Boa noite à mesa diretiva, boa noite aos colegas vereadores, funcionários dessa casa, público que não assiste também via internet, também no rádio que está nos acompanhando. Aí também ao Laércio, companheiro da comunidade rural que sempre está junto, Rogério, as bancadas garantidas aí toda segunda-feira, demais, o Sarney, enfim, quero também agradecer a presença do Mauro, da Copagril, gerente da Copagril aqui de Guaíra pela presença importante, Maraté, inclusive você como líder, assim junto à cooperativa, acompanhando os trabalhos nessa casa. E também agradecer a presença pessoal do Conselho Tutelar que estão aqui nessa noite, também aí do diretor Givanildo da Ação Social, né, muito importante eu acho que a presença de vocês a essa Casa de Leis. Eu estava vendo a senhora Presidente hoje e todos que nos acompanham onde que vai entrar em pauta, eu até achei que é entrante, mas está na ordem da Casa, ser votado uma emenda modificativa, que é muito importante, eu acho, para decisões que vêm acontecer nas próximas eleições do Conselho Tutelar. e também projeto, são mais três projetos de lei que entram nessa noite, né, nessa casa, uns projetos muito importantes e um deles eu queria deixar bem frisado aqui, que é o projeto de lei que é o FRAC, que é o projeto de lei 55 de 2014 e trazer um pouco daquilo que ele representa para o nosso município, para o nosso oeste do Paraná, pelo nosso Paraná inteiro. Então, vejo aí que a cidade de Foz do Iguaçu, Cascavel, Nova Santa Rosa foi a primeira a buscar as medidas práticas, tentando evitar os efeitos fraturados de rochas. Então, onde que a revista Caciopar, inclusive, sempre tem o companheiro da Caciopar sempre conversando com ele e até colocou alguns pontos onde que a Constituição, em seu artigo 176, diz, as jazidas, as lavras, não são edemais recursos minerais. Os potenciais de energias hídricas constituem propriedades destinadas do solo para efeito de explorações ou proveniente. Pertencem à união garantindo ao concessionário. a propriedade do produtor da lavra. O vice-presidente da Caciopar, Leveraldo, ele entende que a região deve se proteger de uma prática que, caso levanta os efeitos, não está trágica. Apenas essas frações, mas todos territórios temos direito de nos precaver, por isso, qualquer ideia encaminhada são válidas, afirma o presidente. Além de cópia da lei 4.265, a Caciopar enviou a todos os presidentes de associações comerciais da região documentos o qual detalha o risco da exploração do gás do xisto, a orientação que os empresários por meio de suas entidades dialoguem, preferirmente os vereadores, a fim de que cada município crie sua própria legislação para proibir o frac em território. os 16 blocos explorados do gás do xisto leiloado no estado estão na região da bacia do Paraná e foram vencidos pela Petrobras e pela Coppel. Sem tratamento, o Brasil é dono da décima reserva de gás natural do mundo de 7 bilhões de metros cúbicos, a maior está na China, no Paraná a área leiloada está numa região com maior quantidade de recurso hídrico do país e com alguns mais elevados índices de produtividade de grãos do mundo. O engenheiro químico Carlinhos, com a consequência do caso do frac, vem a ser empregado no estado. O procedimento consiste na perfuração de poços verticals que seguem até a camada de rochas onde o gás está retido com o uso de alta pressão o combustível é extraído por meio de uma coquetel formada por gás e 956 produtos químicos empresas ligadas ao setor contesta o número eles seriam cerca de 600. Cada poço comporta em sua vida útil até 18 fraturas em cada uma são necessárias 20 milhões de litros de água. apenas 30% a 50% dos influentes da operação retoma a superfície e são camadas em lagoas. Um dos fatores que mais preocupam conforme formarem é que o fluente um coquetel tóxico não tem tratamento. No processo de fratura das rochas várias componentes químicos são liberados inclusive radioativo assim o perigo está na contaminação das águas e superfície do lençol freático dos equíferos guarani e serras em geral. Os governos de Bulgária e França proibiram o frac Alemanha e Grã-Bretanha Estados Unidos mantém ressalva pois do seu primeiro ano de profuração tem rendimentos reduzidos entre 60 e 90% e por isso que as empresas que trabalham com esta técnica no mundo estão em dificuldade segundo o engenheiro que passa. Aqui também na onde que o perigo também é a agricultura com 2 milhões de hectares agricultáveis 12% da área do estado do Paraná o oeste é um dos principais celeiros do Brasil a cadeia agronegócio responde por 15 bilhões por ano metade do PIB de 30 bilhões previsto para 2014 com o potencial risco de contaminação das águas o franco em caso empregado na região poderá decretar a falência de uma atividade que fez oeste uma das frações mais bem sucedida do território alerta o engenheiro florestal André Agones a região tem 77 mil propriedades rurais de 15% todos os imóveis agricultáveis no Paraná então só deu esse relato mais ou menos para quem nos acompanha o efeito do fraco onde que ele contamina todos os lençóis freáticos enfim contaminação que vem causando doenças enfim atinge a agricultura até por isso que muitas vezes o rendimento quando ele perfura mais ou menos um ano depois de um ano cai a produção onde que tem que ficar abrindo em outros lugares então até onde que esse projeto vai entrar em votação hoje e tenho certeza que vai ser votado contra unânime eu acho até a compreensão também de cada vereador e vejo a importância que a gente tem que se preocupar como todo Paraná várias câmaras municipais criando seus municípios criando sua própria lei para proibir o fraco que estão querendo colocar aí na nossa região seriam as minhas considerações senhora presidenta se for necessário eu volto nas explicações pessoais essas foram as palavras do vereador Valberto Paixão da Silva não havendo mais orador escrito passamos para os oradores do dia convido a senhora secretária para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores vereador Sandro Sabino Borges presente Mirian Teles presente Rosana de Lima Brise ausente do momento Oswaldino da Silveira presente Franciele da Lima Danelon presente Almir Bueno ausente Tereza Camilo dos Santos presente Rossano França Triques presente Ademilson Simeão presente Valberto Paixão da Silva presente Getúlio Benítez Centurion presente havendo coro legal solicita a senhora secretária que proceda a leitura das matérias escritas na ordem do dia emenda modificativa de número 5 barra 2014 emenda altera os artigos 32 43 46 66 e 97 da lei municipal de número 1593 de 27 de 8 de 2008 para dispor sobre os conselhos tutelares o vereador que apresenta subscreve usando suas atribuições legais e na forma regimental submete a apreciação e deliberação do plenário desta casa de leis a presente emenda modificativa alterando a redação do parágrafo 3 do artigo 46 que passa a vigorar com a seguinte redação artigo 46 parágrafo 3 cada eleitor poderá votar em um candidato câmara municipal de iguaíra paraná 26 de novembro de 2014 vereador autor roçano francesa triques acusa a presença da vereadora no venado vereadora rosana em discussão a emenda número 5 de 2014 com a palavra vereadora osvaldina senhora presidente senhores vereadores estamos discutindo essa emenda modificativa de autoria do nobre vereador doutor roçano nós percebemos andando pela comunidade percebemos que a equipe que hoje administra ou melhor que desenvolve o trabalho do conselho tutelar defende que se vote o sistema de votar em cinco candidatos com relação ao trabalho que essa equipe vem desenvolvendo não temos dúvida que eles estão credenciados todos pelo bom trabalho que vem desenvolvendo para continuar prestando serviço na garantidade se forem eleitos para o próximo período porém nós vemos também andando pela comunidade muitos guaienses que tem interesse de pleitear de disputar esta esse trabalho de participar desse trabalho eu como disse não temos nada pelo contrário contra o trabalho que está sendo prestado atualmente pelos funcionários que defendem que o critério seja adotado para votar em cinco mas eu porém eu acho que fica mais democrático que se adote o sistema de votar em um só até porque é claro a equipe que está na ativa teria facilidade maior de disputar e os que irão disputar a partir de agora não teriam o mesmo nível de igualdade para disputar então senhora presidenta senhores ouvintes eu eu tive pessoas da equipe atual que também me procuraram mas eu como afirmei aqui eu fui procurado primeiramente por pessoas que defendem que o critério seja de votarem somente em um então eu não posso ser desleal com essas pessoas porque eu já tinha prometido eles foram os primeiros que me procuraram e eu já tinha prometido de apoiá-la apoiar essa emenda até porque como eu disse a justificativa que eu entendo é que se torna uma maneira mais democrática então eu quero ir para amenizar o autor da emenda o vereador Rossano e o meu voto será a favor de que se use o critério de votar em um em um candidato é o que eu tinha a dizer com a palavra continue com a discussão com a palavra vereadora Francieli boa noite boa noite a senhora presidente todos os vereadores funcionários dessa casa pública aqui presente sejam todos muito bem vindos com relação a emenda com todo o respeito a emenda proposta aqui pelo vereador Rossano na semana passada ela já foi colocada em discussão no momento eu coloquei fiz o pedido de vista com relação a essa emenda porque durante a discussão do projeto nós não tínhamos ouvido os atuais conselheiros tutelares e nem o conselho municipal da criança e do adolescente então com isso nós pedimos fizemos o pedido de vista para que assim nós pudéssemos debater e aí sim tomarmos uma decisão com relação a essa emenda e o projeto porque o projeto no original dele ele vem com a proposta de que cada cidadão pode votar em até cinco conselheiros é importante nós relatarmos que esse processo de votar em cinco não deixa de ser democrático porque cada conselheiro vai fazer o seu registro único não existe uma chapa então cada conselheiro irá registrar sua candidatura e vai lutar pelo seu voto simplesmente o cidadão terá mais opções eu voto em um conselheiro mas eu gosto da atuação daquele outro conselheiro então eu gostaria também que ele participasse então eu tenho a opção de votar em até cinco conselheiros se eu quiser ir no dia da votação para votar em apenas uma pessoa que me pediu o voto eu tenho o direito também de votar em apenas uma pessoa vai ficar a critério do cidadão que se dispor a escolher o conselheiro né do conselho tutelar eu quero aqui enfatizar e deixar registrado o meu reconhecimento a atuação de vocês nossos conselheiros tutelar hoje no nosso município que diga-se de passagem que são né um exemplo a nível de região então gostaria de deixar registrado aqui nosso município é um município muito delicado nesse sentido porque nós somos um município de fronteira um município onde nós enfrentamos diversos problemas com relação aos nossos crianças e adolescentes então gostaria de deixar registrado e aqui com todo respeito a proposta do vereador Rossano né eu vou votar no projeto original que é propõe que o cidadão possa votar em até cinco candidatos na minha opinião não deixa de ser democrático cada cidadão terá o direito de votar em quantos conselheiros quiser então essa é a minha posição agradeço a oportunidade se for preciso volto no pequeno expediente continue discussão com a palavra o vereador santo vossa excelência me permite sim vou ter que boa noite senhoras e senhores para dar continuidade a essa discussão a respeito desse projeto eu diante também de alguns comentários e assuntos com os conselheiros com as pessoas que também tem interesse a esse essa eleição quero deixar aqui a minha posição como foi dito a vereadora Franciele a democracia está aí haverá uma eleição e não importa a quantidade de candidatos como acontece com vereadores prefeito presidente deputado quando a pessoa não faz um excelente trabalho o que acontece se ela tenta novamente ela não consegue o campo está aberto para todos para todos que tem o conhecimento da área e para todos que realmente conhece desse trabalho eu quero deixar aqui aos conselheiros que ainda estão trabalhando e as pessoas que tem interesse de fazer assim de participar dessa eleição que a democracia vai ser realizada eu vou votar a favor dos cinco porque não importa a quantidade e sim cada um cidadão vai escolher o seu candidato ou vários candidatos por simpatia ou até pelo bom serviço prestado à nossa comunidade então que adiante de vocês aqui presente a população guairensa fui procurado pelos conselheiros e infelizmente a população não se manifestou pelo menos com a minha pessoa em que votasse uma pessoa só para essa eleição de conselheiro então vou deixar público e também é público aqui a minha participação nessa votação será a favor dos cinco muito obrigado continue discussão uma palavra ao vereador Valberto Paixão senhor presidente em volta da tribuna voltando à discussão não de que parabenize até inclusive a emenda vereador Rossano eu acho que é válido e a emenda foi colocada e até vejo também que foi colocada com boas intenções para melhorar também para ajudar enfim respeito mas a vereadora Franciele foi muito colocou muito bem colocada vereadora é na onde também que eu estive conversando com várias pessoas a respeito dessa eleição mudar vota em um vota em cinco e não encontrei ninguém e também vereador Sandro que me questionou e foi contra o projeto original né aonde também que eu conversei muito também com o pessoal do conselho a gente conversou também com o pessoal da ação social até inclusive o diretor aí que é o Givanildo a respeito sobre esse projeto e vejo o trabalho que essa equipe do conselho faz tirar o chapéu para vocês porque não é fácil o que vocês passam muitas vezes colocando até mesmo a vida de vocês em risco aonde que eu coloquei já é umas duas ou três sessões atrás aí sobre o que vocês enfrentam no dia a dia é fácil a gente ver é o conselho lá o pessoal lá tranquilo a gente está em casa muitas vezes não estão sabendo o que está acontecendo no nosso município mas você está de linha de frente muitas vezes de madrugada não tem hora sabemos a dificuldade e não é de que vejo votando no cinco toma na democracia porque você pode escolher quem vai votar no cinco então e hoje está aberto aí para todo cidadão guairense para disputar uma eleição do conselho como disputar uma eleição para vereador como para disputar uma eleição para prefeito para deputado como os outros meio então eu acho que é válido e quero deixar registrado aqui junto sou favorável também sou favorável ao projeto de lei original e votando assim com certeza vou votar quero dar um apoio aí junto a esse projeto original que eu acho que é muito importante e vejo que nós vivemos a democracia assim votando aí nos nos cinco respeito muito a emenda aí do vereador russano viu vereador mas eu acho aí e também não fui questionado conversei com várias pessoas e todos entendem que não há problema nenhum acho que vivemos a democracia e sempre eu digo viva a democracia é seriam as minhas considerações continuem discussão não havendo mais discussão coloca mesmo em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários que se manifestem a emenda foi aprovada pela maioria projeto de lei de número 056 barra 2014 emenda altera os artigos 32 43 46 66 97 da lei municipal 1593 de 27 de 8 de 2008 para dispor sobre os conselhos tutelares autor executivo municipal em discussão e primeira votação o projeto de lei número 056 2014 não havendo discussão coloca o mesmo em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação comissão de legislação justiça e redação final parecer de número 059 barra 2014 pauta projeto de lei de número 055 barra 2014 emenda dispõe sobre a proibição da instalação em todo o território do município de Guaí de empresas que visem a exploração do gás e x através do método de faturamento hidráulico fracking e da outras providências a comissão de legislação justiça e redação final da câmara municipal de Guaí do estado do Paraná reunida com a finalidade de proceder aos estudos e devido apreciação da matéria constante da pauta vem pelo presente na forma regimental opinar após análise dos aspectos legal gramatical e lógico pela aprovação do projeto de lei de número 055 barra 2014 acima descrito da iniciativa do legislativo municipal que tem por objetivo de proibir a instalação em todo o território do município de Guaí de empresas que visem a exploração do gás de xisto através do método de faturamento hidráulico fracking e da outras providências conclusão diante do exposto a comissão de legislação justiça e redação final é de parecer que o projeto de lei de número 055 barra 2014 seja aprovado sala de reuniões da câmara municipal de Guaí do estado do Paraná em 3 de dezembro de 2014 vereador autor vereador presidente Rossano Francia Terqueza relator a Francielle de Lima Danelon e secretário Ademilson Simeão parecer 059 2014 comissão de legislação justiça e redação final em discussão parecer número 059 2014 não havendo discussão coloco mesmo em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem aprovado por unanimidade projeto de lei de número 055 barra 2014 emenda dispõe sobre a proibição de instalação em todo o território do município de Guaíra estado do Paraná de empresas que visem a exploração do gás exícito através do método de faturamento hidráulico frac e da outras providências autor vereador Almir Bueno com apoio dos demais vereadores em discussão em primeira votação o projeto de lei número 055 2014 não havendo discussão coloco mesmo em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação comissão de legislação justiça e redação final parecer de número 060 barra 2014 pauta projeto de lei de número 058 barra 2014 emenda autoriza o poder executivo a alterar a LOA 2014 e a ajustar as programações estabelecidas no plano plurianual de 2014 e 2017 e a lei de diretrizes orçamentares para criação de dotação por crédito especial no valor de 49 mil reais a comissão de legislação justiça e redação final da câmara municipal de iguaíra estado do paraná reunida com a finalidade de proceder aos estudos e devida apreciação da matéria constante da pauta vem pelo presente na forma regimental opinar após análise dos aspectos legal gramatical e lógico pela aprovação do projeto de lei de número 058 barra 2014 acima descrito de iniciativa do executivo municipal que tem por objetivo autorizar o poder executivo a alterar a lua 2014 e a ajustar as programações estabelecidas no plano plurianual de 2014 a 2017 e a lei de diretrizes orçamentárias para a criação de dotação por superávit financeiro no valor de 49 mil reais conclusão diante do exposto a comissão de legislação justiça e redação final é de parecer que o projeto de lei de número 058 barra 2014 seja aprovado sala de reuniões da câmara municipal de guaira guaira em 5 de dezembro de 2014 presidente da comissão roçano frances triquês relatora francielle de lima danelon secretária de milson simião em discussão o parecer número 060 2014 não havendo discussão coloco mesmo votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários que se manifestem aprovado por unanimidade parecer de número 047 barra 2014 pauta projeto de lei de número 058 barra 2014 súmula autoriza o poder executivo a alterar a loa 2014 e ajustar as programações estabelecidas no plano por anual de 2014 a 2017 e a lei de decisões orçamentárias para criação de dotação por crédito especial no valor de 49 mil reais a comissão de finanças e orçamento da câmara municipal de guaira estado do paraná reunida com a finalidade de proceder aos estudos e devida apreciação da matéria constante da pauta vem pelo presente na forma regimental opinar pela aprovação do projeto de lei de número 058 barra 2014 acima descrito da iniciativa do executivo municipal sala das sessões da câmara municipal de guaira guaira em 5 de dezembro de 2014 presidente da comissão Franciele de Lima Danelon relator Getúlio Benítez Centurion secretário Ademilson Simeão em discussão aparecer número 047 2014 não havendo discussão coloco mesmo em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários que se manifestem aprovado por unanimidade projeto projeto de lei de número 058 barra 2014 emenda autoriza o poder executivo a alterar a loa 2014 e a ajustar as programações estabelecidas no plano plurianual de 2014 a 2017 e a lei de diretrizes orçamentárias para criação de dotação por crédito especial no valor de 49 mil reais autor executivo municipal em discussão e primeira votação projeto de lei número 058 2014 não havendo discussão coloco mesmo em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação senhora presidente informo que não há mais matéria para a ordem do dia dessa sessão não havendo mais matéria esqueita na ordem do dia passamos para as explicações pessoais cinco minutos para cada vereador convido para fazer uso da palavra o vereador Oswaldim da Silveira o vereador Oswaldim dispensou a palavra convido para fazer uso da palavra vereadora Miriam Teleste com a palavra a vereadora Miriam Teleste senhora presidente colega nobre dos vereadores público aqui presente senhor Sarney Ivanildo Rogério Laércio sejam todos bem-vindos bom senhora presidente quero aqui deixar registrado registrar que na noite de sábado dia 6 participei da formatura dos alunos do terceiro ano do colégio estadual presidente Roosevelt com a cerimônia entrega de diplomas no salão dos navegantes e depois jantar no bifeneote participei da formatura como presidente da PMF estive representando os demais membros da associação gostaria de parabenizar a diretora Solange Pacho e seus funcionários pelo excelente trabalho na formação de nossos jovens é um prazer e uma honra poder fazer parte da história desse importante colégio tão tradicional no município e uma referência em qualidade de ensino quero parabenizar também a todos os formandos Roosevelt 2014 que venceram mais uma importante etapa de suas vidas é um privilégio estar no lugar de vocês agora formados e com um mundo de possibilidades diante de si desejo a todos muito sucesso e que não desistam dos planos que traçaram para suas vidas bom tive como relatei aqui representando foi maravilhoso foi lindo estive ali me emocionei porque quando eu vi aquelas meninas colocando jaleco lembrei da minha formatura também quando me formei no magistério então assim foi uma emoção muito grande foi bem gratificante a participação lá então quero só deixar registrado aqui a minha participação e desejar a todos uma excelente semana que Deus os acompanhe para os seus lares e boa noite a todos essas foram as palavras da vereadora Miriam Teleste convido para fazer uso da palavra a vereadora Rosana de Lima Brise vereadora Rosana dispensa a palavra convido para fazer uso da palavra o vereador Santos Sabino Borges com a palavra o vereador Santos Sabino Borges Boa noite senhoras e senhores eu volto novamente a essa tribuna apenas para deixar aqui a minha indignação e dizer a toda a população guairense mais um ato que está para acontecer em nosso município e as barbaridades a semana passada estive lendo o diário oficial do município me deparei com mais uma uma sacanagem desde que foi editado a participação a convocação a quem quiser negociar e vender ao município animais cavalos e carroças para o município fazer uma doação aos invasores que estão aí quero deixar aqui senhoras e senhores a minha indignação quando é feito algo a nossa população a maior dificuldade do mundo para acontecer e se realizar quando é ajuda a um cidadão que criou seus filhos aqui na nossa cidade que tem dificuldades financeiras muitas vezes não consegue nem uma cesta básica mas hoje diante da Itaipu e governo municipal que vem firmando uns compromissos aí umas trocas de favores o que que acontece estão favorecendo novamente os invasores de terras aqui do nosso município e o que vem a acontecer com tantas benfeitorias com tantos atrativos a esse povo que aí está o que nos resta nos acolher e esperar vindo de mais e cada vez mais ao nosso município invadir as terras da nossa cidade e acontecer o que e nada é feito para a nossa população guairense a Itaipu é com muita revolta que eu venho dizer aos senhores é com muita revolta mesmo porque quando tem um senhor que tem uma terra invadida que não consegue plantar os seus três alqueires de terra que não tem uma uma pensão que não tem um benefício que não tem uma aposentadoria com o que ele vai conseguir sobreviver as custas de parentes mas a Itaipu não olha o lado deles nunca o governo municipal nem estadual e nem federal e muito menos essa desgraça dessa Itaipu não faz nada por essas pessoas eu me revolto porque quando disseram que aqueles senhores aquele casal de idosos estavam sofrendo as ameaças desses invasores que estão ao redor de sua residência ninguém foi lá defender eles não foi a justiça federal não foi a polícia federal não foi a PM não foi ninguém e não vai agora porque esses paraguaios estão andando a pé eles vão lá e vão comprar veículo de tração animal para eles mas ninguém sabe está cheio de moto lá dentro daquela invasão carro placa paraguai basta ficar meia hora lá para ver o fluxo de veículos placa paraguai entrando e saindo nessas invasões quero deixar aqui informado aos senhores e senhores as coisas só funcionam aqui quando há pressão do povo e o povo se manifeste por favor infelizmente eu só tenho aqui trazer essas informações aos senhores que muitos às vezes não tem e não olho e que muitos também não participam da sessão e que não ouvem a rádio mas gostariam de divulgar isso porque a Itaipu só tem algo aqui para dizer só quer acabar de destruir a nossa cidade porque já começou há muitos anos atrás e agora o que nos resta nos acovardar e aguentar todas as compactuações que ela tem com o nosso governo municipal quero orientar os agricultores que vamos nos manifestar novamente para não deixar isso acontecer quanto mais atrativo tem esses invasores vêm para o nosso município meu muito obrigado e boa noite essas foram as palavras do vereador Sandro Sabino Borges convido para fazer luz da palavra o vereador Rossano França Triquez vereador Rossano dispensa a palavra convido para fazer luz da palavra vereador Edmilson Simeão Edmilson dispensou a palavra convido para fazer luz da palavra vereador Valberto Paixão da Silva vereador Valberto Paixão da Silva dispensou a palavra então não havendo não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão agradeço a presença dos senhores vereadores vereadoras dos funcionários públicos autoridade aqui presente imprensa escrita falada demais munícipes presença do pastor Adriano Laércio comunidade do Incruz Loveira Rogério nosso diretor ali da ação social Gevanildo Gevanildo enfim os outros que eu não lembrar o nome aqui me perdoa agradeço a presença de todos vocês também o nosso agradecimento aos ouvintes internautas que nos acompanham acima de tudo ao supremo criador do mundo que nos deu mais essa oportunidade de continuar sendo úteis convidando a todos para a próxima sessão ordinária no dia 15 de 12 de 2014 às 20 horas bem como para a sessão extraordinária de amanhã 9 de 12 às 13 horas para a última votação dos projetos de lei orçamentária dou por encerrada a 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaíra que Deus leve a todos os retornos dos seus lares obrigado obrigado